Olá Paulo, estamos de volta aqui diretamente da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, onde a gente conversou com o Secretário de Saúde José Francisco. O secretário falou a respeito das novas determinações em relação ao centro de triagem, que funcionava em dois períodos e agora vai funcionar em apenas um período. O secretário também falou da importância do centro de triagem durante o período da pandemia. Acompanhe a entrevista completa com o secretário José Francisco. Primeiramente o porquê da desativação. Nós chegamos a 1.800 casos confirmados no município, mas o que a gente observa e o que já era previsível é que a quantidade de casos está tendo um platô um pouco mais baixo. Quando o centro de triagem foi inaugurado, aproximadamente 3 meses, 3, 4 meses, nós tínhamos uma demanda altíssima, tanto no período da manhã como no período da tarde. E aí foi feito um seletivo para suprir esse tipo de atendimento. E o que a gente tem observado ao longo dos últimos 40 dias é que a demanda no centro de triagem, no período da tarde principalmente, ele está sendo em alguns dias praticamente zero. Então tem situações em que a gente, os situacionais, tem um, dois, três atendimentos. Isso é ônus para o município, porque o centro acaba mantendo uma estrutura que nesse momento não está suprindo. Então, em função disso, esse centro funcionando de 7 da manhã até as 19 horas, a gente vai manter o centro somente no horário da manhã, no período de 7 da manhã até 1 hora da tarde. Em relação à ala do Covid do hospital, nós não vamos mexer nela agora. Embora que, o que a gente observa é que estamos com uma ala do Covid, uma média de 13, 15 pacientes por dia, nessa faixa, e que as pessoas, infelizmente, voltaram a ter uma vida normal e a demanda está altíssima. Então você tem uma ala do Covid que tem 13, 15 pessoas em média, mas o restante do hospital voltou a ter um atendimento normal. É tão tal que, pelo quarto final de semana seguido, pelo quarto final de semana seguido, os dois hospitais aqui do município, tanto estadual quanto municipal, estavam lotados. As pessoas passaram a, voltaram a frequentar bares e voltaram a andar para cima e para baixo. Muitos acidentes de moto, principalmente. O SAMU tem trabalhado, principalmente no hospital de semana, sexta, sábado e domingo, incensantemente. E, assim, a gente pede que a população, as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, porque está morrendo gente de acidentes de moto, de acidentes de carro, tem pessoas ficando lesionadas, certo? A quantidade de traumatismo, de politraumatismo é altíssima, certo? E os hospitais da região, isso aí não é só o caso de preso de tudo, estão ficando lotados. Então, vai ter uma hora que vai saturar, porque a pandemia não acabou ainda, ela está menor, né? Embora a gente veja que alguns países da Europa voltaram até o momento na quantidade de casos, o que sugere que seja uma segunda onda. Então, assim, a gente está com a pandemia aqui no município, uma quantidade menor de casos, e os acidentes de moto, de carro de moto, principalmente, voltaram até o patamar que tinha antes da pandemia. O centro de triagem, ele foi uma ideia brilhante, porque a gente... A ideia de fazer o centro de triagem era o quê? Era que as pessoas não precisassem, primeiramente, ir somente para o hospital, para o Dr. Eliabate, ou para os postos de saúde. A gente destinou um único local, certo? E com uma equipe extremamente capacitada, que ia desde o atendimento inicial, até o atendimento médico, e a solicitação dos exames. Como foi dito aqui, a princípio, o centro de triagem teve uma demanda altíssima, porque as pessoas tinham uma preocupação muito grande com a doença, e a gente percebe isso hoje, que a ideia que passa é que a doença, ela banalizou, isso eu já tenho dito algumas vezes aqui, o centro fez um atendimento, uma demanda altíssima, e na maior parte desse período, ele sempre estava lotado. O que a gente observa aqui, ao longo, como foi dito, ao longo dos últimos 30, 40 dias, por uma, talvez, uma despreocupação da população, a demanda lá reduziu. E aí o interessante é o seguinte, que você tem uma redução no centro de triagem, mas não tem uma redução no hospital. Ou seja, as pessoas continuam se infectando, as pessoas continuam adoecendo, e aí estão procurando somente já na fase mais grave da doença. E aí